Graças e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a Sagrada Escritura no livro dos Salmos, no Salmo de número 14. Livro dos Salmos, Salmo de número 14. Assim diz a palavra do Senhor, ao Mestre de canto, o Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tem entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão, e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos ter ainda mais um momento de oração. Senhor, nós agradecemos ao Pai amado por este grande privilégio de termos diante de nós agora a Tua Santa Palavra aberta, Senhor. Lida. Te louvamos, ó Pai amado, porque temos também, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas para iluminar as verdades da Tua Palavra à nossa mente e ao nosso coração. Por isso, Senhor, neste momento, Senhor, toma a nossa mente, Senhor, cativa a Ti, Senhor. Que possamos, ó Pai amado, ouvir da Tua Palavra. Senhor amado, nós queremos que a Tua igreja, Senhor, seja edificada pela Tua Santa Palavra. Por isso, Senhor, apesar do mensageiro, fala com a Tua igreja, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus se revela ao homem de duas maneiras. Por aquilo que nós conhecemos como revelação especial, que é este livro que você tem à sua mão, que é a Santa Escritura, a Palavra de Deus. E Ele também se revela ao homem pela sua revelação natural, que é a sua criação, a natureza. Todo o universo criado por Deus declara a sua glória, revela quem é Deus também. E nós temos na natureza um exemplo maravilhoso, uma ilustração, na verdade, do conteúdo deste Salmo. Por isso, eu gostaria que vocês me deixassem falar um pouquinho sobre as garças. Porque a garça é um animal fabuloso. Em primeiro lugar, porque ela é um animal que, ao contrário de muitos, ela não tem nenhuma camuflagem natural. Ela é um animal completamente branco. em meio a uma vegetação, muitas vezes verde, densa, ou, às vezes, nos pântanos, aquela escuridão, ela não tem uma camuflagem. A sua cor faz com que ela até apareça diante dos animais, dos possíveis predadores dela. Além do mais, a garça também é desengonçada. Ela não é rápida. Ela é bem desengonçada. Outro fato importante é que o voo da garça não é alto. É um voo que dá, no máximo, na altura da copa das árvores. Ela tem tudo para ser um animal que já deveria estar em estado de extinção, em processo de extinção, ou até já ter instinto. Há animais muito mais preparados na natureza para sobreviverem com camuflagem, com defesas, do que a garça. E esses já estão extintos ou estão em processo de extinção. Mas ela continua aí. E praticamente habitando todos os continentes da Terra. A garça. Mas há um aspecto ainda mais especial da garça que eu queria lhes falar, que é sobre a sua plumagem, sobre as suas penas. Elas são tão brancas e elas contêm uma espécie de uma resina nas suas penas que faz com que as torne até impermeáveis. A ponto delas fazerem saltos no lamaçal, no lodo, e quando saírem dali com o seu alimento na boca, as suas penas já estarem limpas novamente. A sujeira não adere às penas das garças. Não é maravilhoso nós olharmos para isso? Porque o tema do salmo que nós temos aqui é exatamente como um justo se mantém puro, como um justo vive em meio ao mundo mau. Esse é o grande desafio que nós, como cristãos, temos. Como nos manter puros, limpos, diante dessa maldade que nos cerca. Diante dessa impiedade que nos cerca. Esse é o assunto desse salmo aqui. E antes que nós entremos propriamente no assunto do salmo, naquilo que Deus tem colocado no meu coração para que eu traga a igreja nessa manhã, a gente precisa falar sobre algumas coisas desse salmo. Primeiro, que esse salmo tem um irmão gêmeo nas Escrituras. Se você olhar na sua Bíblia, o salmo de número 53 é praticamente igual ao salmo de número 14. eles contêm algumas diferenças. A diferença mais significativa desses dois salmos é o uso do termo Iavé no salmo 14. Iavé, que é uma referência ao Deus pactual, o Deus da aliança, aparece quatro vezes no salmo 14. E você vai reconhecer isso na sua Bíblia com o Senhor escrito em caixa alta, em letras maiúsculas. E você pode reconhecer que toda vez que aparecer Senhor em letras maiúsculas aí, a referência no hebraico é a Iavé, o Deus que se revelou a Moisés na sarça que ardia e não se consumia, lembrando do Deus da aliança. Já no salmo de número 53, todas as referências a Deus são usadas do termo Elohim, que se refere ao Deus criador. Por quê? Porque o salmo de número 53, ele está naquela parte do livro dos salmos que nós chamamos do livro Eloísta. Era preciso falar dessa diferença para que você compreendesse isso. Mas ela não é tão relevante a mensagem que nós vamos trazer nesta manhã. Mas há mais alguns aspectos interessantes aqui neste salmo. Ele está dentro de um bloco no livro 1 dos salmos, que nós podemos chamar do salmo de número 10 até o salmo de número 14. Cinco salmos que formam um bloco. Ele, o nosso salmo de número 14, mais o salmo de número 12 e o salmo de número 10 são lamentos, lamentos quanto à situação geral da humanidade. E entre estes dois salmos, estes três salmos, nós temos os salmos de número 11 e 13. e estes salmos, eles trazem um lamento mais específico, um lamento pessoal de um pecador, de um homem, de um justo, aliás, que está buscando santidade diante do Senhor. Então, nós olhamos para este salmo de número 14 e nós vamos ver essas atitudes de um justo que vive em meio a um mundo pecaminoso, a um mundo mal, vivendo em um mundo mal. e algumas lições que nós precisamos aprender aqui diante dessa grande verdade que temos aqui. Este é um salmo de lamento, mas com muita sabedoria também. Diante disso, a primeira atitude de um justo que vive em meio ao mundo mal é que ele sabe quem são os malfeitores. Isso nós vemos nos versículos de 1 a 3 do salmo. No versículo 1, os insensatos que são aqui chamados são os malfeitores que se desviaram do caminho de Deus, que são cheios de presunção, arrogantes, não há limite para o poder deles, o controle pessoal. Isso está expresso aqui no versículo 1 pela situação colocada na boca deles, na boca do insensato. Não há Deus. Meus irmãos, em 1 Samuel, capítulo 25, nós encontramos o exemplo claro do comportamento de um insensato. Lá nós temos a história de um homem próspero, abastado, e que foi abençoado pelo rei Davi quando seus servos estavam no Monte Carmelo tosqueando as ovelhas, e Davi com seus homens protegeu aquele rebanho e aqueles homens. Passado alguns dias, algumas semanas daquele episódio, Davi, precisando de suprimentos para o seu exército, manda alguns de seus servos irem até a casa desse homem para buscar o agrado desse homem, cobrar o favor, pedir que ele envie alguns suprimentos ao exército. A resposta que esse homem dá aos servos de Davi é surpreendente, não só pela ingratidão, mas pelo conteúdo dela. Porque a resposta desse homem é quem é Davi? Quem é Davi? E mais, ele diz assim, hoje muitos são os servos que fogem dos seus senhores. É como se ele dissesse assim, quem é esse Davi? Esse cara me parece mais é um servo fujão. Tentando falar sobre a questão de Davi e Saúl, do seu rei, que perseguia Davi naquela época. Bom, a mulher desse homem, chamada Abigail, e que, muito pelo contrário dele, era uma mulher muito sensata, ela vai procurar Davi e intercede pelo seu marido, pedindo que Davi não levasse em consideração toda a insensatez do seu esposo. E Davi atende à intercessão. Mas aquele homem havia não só ferido Davi, a honra de Davi, mas havia ferido o próprio Deus pela sua tamanha insensatez. E, alguns dias depois, o próprio Deus tira a vida daquele homem. Aquele homem se chamava Nabal. E Nabal é a exata expressão traduzida aqui na nossa Bíblia por insensatos. Por insensato. Davi sabia muito bem quando usou essa palavra ao que ele se referia. A verdade é que quando nós olhamos para a afirmação desse insensato de que não há Deus, nós podemos ver que ele segue o conselho do seu coração. É uma ideia de que ele esteja convencendo o seu próprio coração de que não há Deus. É uma luta contra a verdade. Nós podemos olhar hoje e pensar logo no ateísmo. O ateu diz que não há Deus. A grande verdade é que a maioria dos ateus são ateus apenas na prática. Porque eles estão constantemente lutando contra a verdade de que Deus existe. Por quê? Porque eu não acredito em duendes. E eu não passo todos os dias da minha vida dizendo às pessoas que duendes não existem. Porque simplesmente eles não existem. Eu não preciso gastar meu tempo com isso. Mas os ateus parecem que passam todos os dias da sua vida tentando provar que Deus não existe. Porque na verdade eles sabem que Deus existe. É esse tipo de comportamento aqui. Não é uma ignorância quanto à existência de Deus. É uma ação deliberada no coração, na mente. E aqui coração é o centro da é o intelecto todo, é o ser humano. Eles tentam convencer o seu coração todos os dias de que não há Deus. Agora o que é mais interessante é que quando nós olhamos para essa atitude nós logo pensamos nos ateus. Mas a verdade meus irmãos é que existem muitos cristãos que têm vivido suas vidas tão no automático que é como se Deus não existisse. Frequentam as igrejas, participam das programações da igreja, mas a sua vida tem sido vivida como se Deus não existisse. Apenas uma vida religiosa, uma vida de uma casca podre, sem nada, assim como esses ateus. E há um grande perigo de nós nos tornarmos assim, de nos acostumarmos tanto com o sagrado, tanto com as coisas de Deus, a ponto de esquecermos do próprio Deus e nos apegarmos somente a essas coisas. Mesmo estando na igreja, a vida de muitos tem sido como a vida de Nabal, como a vida de insensatos. E esse é um alerta, o primeiro alerta que nós temos aqui no texto. Ainda no versículo 1, esses insensatos, eles são corruptos. A rejeição de Deus os leva a ações fundadas no interesse próprio, no desrespeito aos valores morais. A corrupção desses ímpios, desses insensatos, tem influência além deles. E aqui, a palavra hebraica, que é traduzida por corrompe-se, é a mesma usada lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 11, para anunciar toda a corrupção da terra e o dilúvio como juízo de Deus sobre aquela corrupção. Essa rebelião dos ímpios infecta para pior o mundo em que eles vivem e atrai o juízo de Deus. As ações deles também são abomináveis, nós vemos isso no mesmo versículo 1. O texto descreve aqueles efeitos internos e externos do estilo de vida de um insensato. Como a corrupção polui o mundo interior deles e as suas ações estendem essa infecção pecaminosa àquilo que está fora, ao mundo, àqueles que estão próximos. E Davi finaliza sua primeira parte dizendo não há ninguém que faça o bem. Davi está analisando a sociedade da época, o mundo da época, e ele chega a essa conclusão. Diante dessa postura de dizer ao próprio coração não há Deus, a consequência imediata disso é de que eles se corrompem, que eles praticam abominação são e de que não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem. Todos se fizeram insensatos, pensando na vida como se ela não fosse uma vida responsável diante de Deus. No versículo dois, agora passa daquilo da constatação de Davi da humanidade para a constatação do próprio Deus. o texto diz no versículo dois, do céu o Senhor olha, do céu o Senhor olha para os filhos dos homens. E essa é uma cena que nos lembra outra coisa no Gênesis, aquilo que Deus faz também na mesma narrativa do dilúvio, quando ele do céu olha para a terra e vê a impiedade dos homens. Nos lembra também de Gênesis onze, da torre de Babel, quando Deus se inclina para ver o que os homens fazem sobre a terra. Isso nos mostra o quanto Deus é santo, transcendente. Nós sabemos que Deus é transcendente e imanente. O que quer dizer isso? Que ele é tão santo e tão separado, a transcendência de Deus, ele é tão santo e tão separado da criação por conta do nosso pecado que ele é transcendente, ele é diferente de mas nós também sabemos que Deus é imanente no sentido de que ele age em nós e que ele está conosco. Esse salmo traz esses dois atributos divinos, mas aqui quando o texto fala do céu olha o Senhor, ele está falando da transcendência. Deus precisa se inclinar para ver o que está acontecendo aqui. Você já imaginou quando você quer ver um formigueiro funcionando? Você é tão grande, tão maior que as formigas que você precisa se abaixar, se agachar para verificar o que está acontecendo lá dentro. Essa é a ideia mesmo. Deus é tão grande, nós somos tão pequenos, do céu o Senhor olha, e os humanos são tão corruptos, corromperam-se tanto, corromperam tanto a sua própria vida, corromperam tanto o ambiente, que não há nenhum valor social mais, nenhum valor moral mais na humanidade. Como nós já dissemos anteriormente, aqui mais uma vez a palavra traduzida por corrupção é a mesma de Gênesis 6. O mesmo verbo hebraico é usado aqui, fazendo com que a conexão com esse Salmo 14, faça com que nós não vejamos outra saída para essa iniquidade, para essa insensatez que não seja o juízo de Deus. É isto que está aqui. No versículo 3, a triste realidade é que todas as pessoas se desviaram e são corruptas. O pecado devastou totalmente a personalidade dos homens, deixando sua mente completamente obscurecida, suas emoções depravadas e a sua vontade completamente amortecida. Então, repete-se o veredito inicial, onde Davi declara, não há ninguém que faça o bem. A definição de Deus, da constatação de Deus, corrobora com a de Davi. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E aqui Deus termina dizendo, não há ninguém que faça o bem. O mundo inteiro está sob o pecado, o que deixa as pessoas incapazes e sem a vontade de fazer o bem. E Deus acrescenta, dizendo, não há nenhum sequer. Essa frase, que é resumida aqui, ela nos lembra do episódio de Ló, quando da destruição de Sodoma. assim como naquela época, quando Deus salva Ló e sua família, também Deus não pôde encontrar uma pessoa justa para proteger os ímpios do julgamento divino, porque todos se desviaram, todos se desviaram. E as palavras aqui são abrangentes, ninguém, nenhum, todos, nem mesmo um. Essas palavras que trazem essa abrangência toda, elas transmitem claramente a triste realidade universal da depravação do homem, e por isso que Paulo faz uso dos versos desse Salmo 14, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10, para explicar a universalidade do pecado. É verdade que Paulo usa o texto da Septuaginta, a versão grega das escrituras, e por isso lá em Romanos 3, a partir do 10, você vai encontrar algumas informações a mais a respeito dessa corrupção que você não tem aqui no Salmo 14, porque nós usamos o nosso Antigo Testamento a versão hebraica, onde não tinha essa porção a mais, mas não fere de forma alguma o sentido dessa pequena diferença, porque lá na versão grega que Paulo usa, até traz algumas informações que nos fazem compreender mais ainda dessa depravação toda que acontece. agora é interessante que Paulo não vai ficar por aqui, só falar daquilo que é a depravação humana, ele usa ela assim, ele trabalha ela em dois capítulos inteiros da Carta aos Romanos, capítulo 2 e capítulo 3 praticamente. Mas antes de ele nos dar as notícias surpreendentes do evangelho do que Deus faz, ele fala dessa depravação e o Salmo 14 é o Salmo base do seu contexto para falar disso. É como se Paulo estivesse usando o Salmo 14 para dizer aqui está a realidade do ser humano. É como se ele pusesse um espelho diante de nós mostrando quem nós realmente somos e nós somos assim. Agora Paulo não fica por aqui, ele apresenta aquilo que Deus faz, aquilo que Jesus fez por nós. E quando Paulo fala disso, a partir do versículo 21 do capítulo 3 ele diz assim, mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus Cristo, o justo, na cruz do Calvário, recebeu em si a condenação da nossa corrupção. e por isso nós não somos mais contados entre os transgressores, porque o justo Cristo, ele foi contado entre os transgressores no nosso lugar. Isaías 53, 12 já profetizava isso. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos e ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O verdadeiro cristão sabe que é um pecador, mas ele também sabe que ele é um pecador alcançado pela graça de Deus. É por isso que nós podemos resolver essa tensão entre o Salmo 14 e o texto de Paulo em Romanos 3, porque no Salmo 14, na continuação do texto, vocês vão perceber que há uma diferença entre o ímpio e o justo. E quando nós olhamos para Romanos 3, o que Paulo faz é universalizar o pecado. Mas é porque ele está levando em consideração exatamente a graça de Deus que alcança os homens. Por isso, nós somos chamados justos não pela nossa própria justiça, mas porque Cristo nos justificou. Nós somos justificados. E o verdadeiro cristão sabe dessa grande realidade, dessa maravilhosa realidade. E diante disso, o nosso grande desafio é sermos como a garça. É vivermos em meio a esse lamaçal de pecado sem nos deixar contaminar pelo pecado. esse é o nosso grande desafio. Você, meu irmão, compreende essa realidade? Você compreende essa grande responsabilidade que temos? Porque se ao mesmo tempo Deus nos cuida como ele cuida da garça, mantendo a salvo dos seus predadores, ele assim faz conosco. Mas há uma responsabilidade em nós. e essa responsabilidade nos é chamada aqui, de nos mantermos limpos, puros, em meio a um mundo mal, cercados pelo mal como estamos. O que vemos aqui, então, meus irmãos, antes de tudo, é que nós devemos ter um ponto de referência para julgar o bem, o mal, o certo e o errado fora de nós mesmos. transcendente. Porque o que nós vemos na sociedade de hoje é que o certo e o errado são relativos. O bem e o mal são relativos. Depende de cada um, da forma como cada um vê isso. Esse é um grande engodo de Satanás, uma grande mentira que corrobora com toda a corrupção e abominação que nós vemos no mundo hoje. Porque, meu irmão, se você pensa assim, que cada um tem um padrão de verdade, um padrão de certo e errado, de bem e mal, você nunca mais pode ficar irado com Hitler. Você não pode ficar irado com o Holocausto ou com as atitudes racistas de alguém, com as atitudes más de alguma pessoa. Porque, se não existe um padrão do que é certo e o que é errado, você nem mesmo deveria ajudar os pobres e necessitados. nós precisamos de um padrão, nós precisamos de uma definição do que é certo e o que é errado e só o cristianismo é que oferece isso. E ele oferece isso na trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que nos oferecem aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é bom e aquilo que é mal. Por isso, nós precisamos compreender essa grande verdade e não comprar essa ideia que o mundo oferece para nós hoje. Só o cristianismo oferece isso. E como ele faz isso? Como? Porque Cristo vem a nós, Deus vem a nós no Seu Filho para nos ensinar. Ele vem a nós com toda a autoridade do céu, porque Cristo diz toda a autoridade me foi dada. E se nós parássemos por aqui, meus irmãos, nós teríamos todos os motivos para ficarmos apavorados diante dessa grande verdade. Mas ele não vem apenas com autoridade, ele vem com autoridade expressa em graça, amor e misericórdia. Jesus diga, siga-me e faça o que eu mando, porque eu amo você, porque eu te amo. O único ponto de referência que nós podemos ter de verdade é o ponto que está além de nós, é o ponto que está em Deus, que está na trindade divina. Essa é a única maneira correta de compreendermos o certo e o errado, de podermos olhar para a humanidade como Davi olhou para a humanidade e compreender que eles não apenas pensavam mal, eles agiam mal e esse mal transformava até o mundo ao redor deles. É só assim que nós podemos compreender a grande verdade da sociedade dos nossos dias. então a primeira atitude de um justo que vive em um mundo mal que o Salmo nos apresentou aqui é essa, que ele sabe quem são os malfeitores. Que ele sabe quem são os malfeitores. Mas há uma segunda atitude e a segunda é que ele sabe que esses malfeitores é quem devem se assustar, é quem devem ficar apavorados. Isso nós encontramos a partir do versículo 4 até o versículo 6. No versículo 4 esses insensatos eles são identificados como malfeitores. E por que eu estou usando essa palavra malfeitores? Porque na sua Bíblia você vai ver que eles são aqueles que praticam o mal. São malfeitores. Aqueles que fazem o mal. Ou em algumas versões obreiros da iniquidade. Aqueles que praticam o mal. Esses são aqueles que devem se assustar. Por quê? Porque o texto diz será que eles nunca aprenderão? Não é essa a pergunta que o salmista faz? Nunca aprenderão? Esses que praticam o mal esses malfeitores nunca aprenderão? Porque eles não estão apenas envolvidos nas suas más ações mas eles carecem de um conhecimento experimental de Deus. E é o resultado óbvio de alguém que vive com a filosofia de que Deus não existe. se alguém vive com essa filosofia não pode ter um conhecimento experimental de Deus. Não experimenta Deus na sua vida. E eles precisam disso. Eles não conseguem encontrar isso. Então isso vai se expressando na sua corrupção na sua abominação a rejeição deles a Yavé a rejeição deles a Deus transforma eles nisso que eles são. Mais uma vez eu quero frisar isso não é simples ignorância isso é uma ação deliberada do coração da mente em negar a Deus rejeitar a Deus e viver a vida do jeito que quer. Ainda no versículo 4 nós temos a impressão eles não invocam o Senhor. É outra maneira de descrever esse relacionamento de interação com Deus. Óbvio eles não têm isso. Eles não invocam o Senhor. Invocar o Senhor pode significar pedir ajuda pode significar buscar a presença dele para adorá-lo e a recusa desses homens desses malfeitores em invocar o Senhor é o equivalente a sua falta de busca a Deus que nós encontramos no versículo 2 e a característica da postura de vida deles que é negada negando a existência de Deus no versículo 1. Seguindo nesse mesmo versículo 4 aqui eles devoram o meu povo como que comecem pão. a ideia aqui é de algo cotidiano de algo normal de algo que faz parte da nossa vida comer pão a gente faz praticamente sem reflexão nenhuma a gente tem fome e come ninguém reflete agora eu devo alimentar a minha carne o meu corpo físico porque eu estou necessitando dos nutrientes não nós não refletimos sobre isso a fome vem e nós automaticamente a matamos a matamos essa é a ideia do texto eles devoram o meu povo como que se comecem pão é algo normal para eles é algo que eles fazem até sem refletir o versículo 5 nos apresenta algumas dificuldades de interpretação é verdade porque não está claro aqui pelo menos no texto hebraico a quem se refere a expressão lá tomar-se-ão de grande pavor nós não sabemos se está se referindo ao oprimido aqui ou ao opressor isso não fica muito claro no texto pelo menos no texto hebraico mas a segunda metade desse versículo pode nos trazer alguma luz para compreendermos esse texto porque ele descreve a causa do tremor como a presença de Deus com os justos e isso nos leva a entender que quem deve quem deve temer são os malfeitores eles devem temer porque Deus não está com eles Deus está com o seu povo com o justo e quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 6 versículos 16 e 17 nós vemos ali o terror da ira de Deus caindo sobre aqueles que rejeitaram a Deus e o que dizem essas pessoas fugindo desse julgamento Apocalipse 6 16 e 17 e disseram aos montes e aos rochedos caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado do trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir quem é o cordeiro o cordeiro é Cristo Jesus portanto Jesus está dizendo aqui se você continuar nessa rejeição estudada de mim e dos meus caminhos da salvação que eu te ofereço gratuitamente a você então o julgamento está chegando esse é o aviso divino que temos aqui e o entendimento geral é que para os que estão em Cristo o que nós temos aqui se trata de uma visão consoladora e confortadora uma esperança de que toda essa maldade que nos cerca será um dia julgada e cobrada isso deveria nos trazer conforto e esperança no versículo 6 fala que eles afligem o conselho dos humildes as ações desses malfeitores uma vez que são desencadeadas na sua vida elas envergonham os planos dos humildes e a intenção deles eles devoram os humildes como quem come pão a intenção deles é envergonhar os planos os conselhos dos humildes os malfeitores na sua perspectiva insensata ímpia ridicularizam os humildes os pobres que procuram manter um relacionamento fiel com Deus essa não é a realidade do nosso mundo hoje eles vivem na impiedade deles e dizem que nós é que somos os insensatos e os loucos e aqui é que mora a sabedoria desse salmo porque aquilo que parece ser loucura para o mundo para eles é a verdadeira sabedoria confiar somente em Deus e aquilo que parece ser algo nobre é a completa tolice a completa insensatez viver como se Deus não existe o que está em vista aqui meus irmãos em primeiro lugar sim são os pobres realmente materiais mas nós temos aqui também aqueles que são pobres de espírito como Jesus fala no sermão da montanha nas bem-aventuranças aqueles que estão aflitos aqueles que estão seguindo a Deus e procurando fazer a sua vontade e seguindo com muitos fracassos e quedas é verdade é assim que nós seguimos a Cristo mas seguimos a Cristo ao mesmo tempo imaginando porque a vida é tão difícil e talvez nessa manhã você esteja pensando exatamente assim talvez você olhe em volta como eu fiz essa semana quando preparava esse sermão olhei em volta e percebi toda essa maldade descrita nesse salmo e ainda mais neste fim de semana onde as pessoas estão entregues à carne ao carnaval entregues à luxúria e talvez você olhe para tudo isso e você pense o que é que está acontecendo parece que o mundo está desmoronando indo de mal a pior e nessa hora é como se nós estivéssemos querendo dizer onde tu estás Deus onde tu estás e a resposta que nós temos tanto neste salmo como em todas as escrituras é que Deus está bem aí ao teu lado contigo porque Deus está com a linhagem do justo o Senhor é o seu refúgio e aqui meus irmãos Paulo o salmista Davi usa o termo Yavé o termo que nos lembra do Deus da aliança o Deus que andou no deserto com o povo em forma de nuvem os livrando do calor e do sol intenso e a noite como uma coluna de fogo os aquecendo e iluminando o seu arraial o Deus que tinha sua presença marcada no templo e que ali abençoava o seu povo no santo dos santos e hoje esse Deus está conosco pela habitação do Espírito Santo na vida de cada crente cada um de nós é um santo dos santos hoje que recebe a habitação do Senhor essa atitude então desses malfeitores de quererem humilharem os pobres de espírito os justos em vez de prejudicar eles muito pelo contrário só faz nos lembrar daquilo que os malfeitores jamais saberão que Deus é o refúgio dos fiéis eles jamais saberão disso porque Deus é quem nos guarda porque Deus é quem nos sustenta Deus é quem nos preserva ele é quem nos purifica de todo o pecado e nos mantém purificados pelo lavar regenerador do sangue de Cristo Jesus do cordeiro até o glorioso dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo assim como Deus mantém a garça limpa ele mantém o seu povo limpo ele é o nosso sustentador o nosso provedor diante disso meus irmãos a terceira e última atitude de um justo vivendo em um mundo mau que nós vemos nesse salmo é que ele alegra-se na presença e na salvação de Deus e isso nós temos no versículo de número 7 o último ponto aqui esse versículo 7 Davi faz uma oração pela salvação tomara de Sião viesse já a salvação de Israel quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo então exultará Jacó e Israel se alegrará veja meu irmão Sião foi o lugar onde Deus escolheu colocar a sua presença era ali que ficava o templo de Deus o santo dos santos ali estava a presença de Deus mas então nós olhamos para o evangelho de João capítulo 1 14 nós lemos lá assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós e o que isso significa que o templo que representava a presença de Deus nunca deveria ter sido limitado a um pequeno quarto nos fundos do templo nunca porque era uma presença que se tornaria tão pessoal e tão maior que Deus se tornou um de nós em Cristo Jesus no seu filho tomara de Sião viesse já a salvação de Israel é importante nós lembrarmos que aqui esse tomara não está expresso em dúvida não é uma expressão de que talvez Deus não não traga a salvação não é uma expressão de urgência é aquilo que nós vemos hoje quando nós olhamos para a maldade do mundo quem não quer que Deus julgue logo isso que Deus resolva logo essa impiedade essa ideia de Davi é que tomara de Sião venha a salvação do Senhor ele sabe que virá mas ele quer um pouco de pressa ele não quer que continue nessa degradação como está aqui acontecendo e meus irmãos nem mesmo Davi poderia prever ou antecipar o cumprimento desse tomara desse quando a salvação porque a presença de Deus irrompeu na pessoa de Jesus Cristo no Natal no nascimento viginal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele veio a esse mundo ele andou entre nós ele trouxe luz e vida e ele ainda está fazendo isso hoje continua fazendo isso hoje a sua presença está conosco pela ação do Espírito Santo ele nunca nos deixará ele nunca nos abandonará porque quando Jesus veio Deus se tornou pessoal pessoal se tornou pessoal de forma que esse tomara esse quando que Davi expressa aqui é a encarnação de Cristo Jesus é o tempo que vivemos hoje meu irmão essa grande verdade nos deveria fazer nos alegrarmos exultarmos pela salvação que vem de Deus e já veio em Cristo Jesus Davi ansiava pela libertação do seu povo pela libertação de Deus desses malfeitores que atacam os justos ele ansiava pelo tempo que o Senhor estabeleceria o seu reino na terra e restauraria a sorte do seu povo antecipando aquele dia final um dia marcado pela conquista divina o povo de Deus poderia então se regozijar exultar de alegria porque ele finalmente estabeleceria o seu governo justo a partir de Sião meus irmãos Deus fez isso na história na cruz de Cristo a cruz que parecia um instrumento da pior injustiça e realmente foi a pior injustiça que já foi perpetuada nessa terra o justo Cristo foi ali crucificado o imaculado santo filho de Deus Jesus Cristo morreu mas não houve injustiça maior cometida na terra não houve e a partir dessa injustiça Deus encontra a sua justiça perfeita em Cristo Jesus e coloca sobre ele tudo o que é verdade sobre nós descrito no salmo 14 toda a corrupção abominação que nós temos nesse salmo foi colocada sobre Cristo Jesus na cruz do calvário aquilo então que parecia um instrumento de morte tornou-se um instrumento de vida eterna a cruz e você pode ver então meus irmãos que nós poderíamos colocar dessa forma Davi está dizendo Senhor inverta a sorte do seu povo envie salvação e a resposta de Deus é eu inverti a sorte do meu filho para que a tua sorte fosse invertida aquele que era santo aquele que era perfeitamente justo aquele que tinha tudo deixou o céu para se tornar um de nós e tomou sobre si tudo o que é verdadeiro sobre nós toda a nossa corrupção aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que dele fôssemos feitos justiça de Deus porque a sorte do salvador foi invertida a nossa sorte foi revertida para toda a eternidade glória a Deus por isso vivemos a luz do quando vivemos a luz desse tomara meus irmãos ele enviou a salvação ela está disponível hoje de forma que se você não é um cristão se você ainda não vive com esse Deus nesta manhã ele está oferecendo a sua graça ele está falando com você nesta manhã e o que você precisa é provar do doce perdão desse Senhor confessando a ele os seus pecados e então provando dessa alegria exultante da salvação em Cristo Jesus e se você meu irmão já é um cristão se você já vive com esse Deus ele lhe conclama a se alegrar na sua salvação a se alegrar na sua salvação em Cristo nós também temos uma esperança maravilhosa e tão maravilhosa como Pedro nos escreveu na sua carta ele diz lá na sua primeira carta capítulo 1 a partir do versículo 3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos para uma herança que não pode ser destruída que não fica manchada que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo nisso vocês exultam embora no presente por breve tempo se necessário sejam contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado pelo fogo resulte em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo mesmo sem tê-lo visto vocês o amam mesmo não o vendo agora mas crendo nele exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória obtendo o alvo dessa fé a salvação da alma esse texto meus irmãos é maravilhoso ele nos conclama nos alegrarmos nessa salvação que recebemos em Cristo Jesus de forma que quero concluir dizendo que esse salmo exige uma compreensão correta de Deus e do homem precisamos saber quem é Deus e saber quem é o homem o verdadeiro estado espiritual da raça humana a parte da graça divina é uma condição do coração atormentado pela corrupção do pecado e se alguém deseja ser aceitável diante de Deus deve confessar a sua culpa o seu pecado pessoal reconhecê-lo diante de Deus porque qualquer apresentação do evangelho deve sempre incluir esse testemunho sobre o pecado que Paulo apresenta em Romanos 6,23 o salário do pecado é a morte esse salmo também revela que Deus está no céu alto e exaltado olhando para toda a humanidade observando cada vida ele vê cada coração pensamento ação cada situação das nossas vidas ele avalia a nossa vida ele avalia a depravação pecaminosa da natureza humana e um dia ele trará o seu julgamento sobre todos os que não invocam ele é santo ele é justo e somente ele pode salvar o pecador da justa punição do seu pecado a salvação meu irmão vem de Sião a salvação vem de Deus não dos nossos esforços não dos esforços dos homens não só Deus somente Deus é um refúgio no dia do julgamento e se você está aqui nessa manhã meu irmão e talvez tenha cometido algum pecado terrível e está se perguntando se há alguma esperança para você se esse evangelho de Cristo Jesus se aplica a você e você sente o terror dessa grande verdade na sua vida eu quero dizer meu irmão que sim o evangelho se aplica a você sim há uma boa notícia para você Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do calvário até por esse pecado Jesus Cristo é o teu salvador todos nós aqui precisamos reconhecer que existe um mal institucional ao nosso redor o mundo jaz no maligno mas o maior problema que eu tenho na minha vida e que você tem na sua vida é você mesmo sou eu mesmo o maior problema da minha vida sou eu o meu problema não é o meu casamento não é no meu casamento a minha esposa aquilo que ela diz aquilo que ela faz ou os meus filhos aquilo que eles fazem aquilo que eles deixam de fazer o maior problema sou eu as minhas reações pecaminosas o meu coração é revelado nelas pelas circunstâncias que estamos enfrentando eu sou o maior problema você é o maior problema e Jesus é a maior e única solução para esses problemas que nós meus irmãos invoquemos a esse senhor que é o único verdadeiro e todo o suficiente salvador das nossas vidas amém